e aí pessoal seja todos bem vindo aqui ao canal ronaldo santos vamos aqui para mais um dme aqui que a escolha de jogador 81 mais fizemos aqui estamos fazendo 10 10 dme desses aqui né lembrando que pede aqui para montar esse dme são jogadores raro pede 7 no mínimo tem 37 jogadores raro e todo exatamente jogadores ouro então essa é a formação que eu fiz mais ou menos né você pode eu peguei todos os jogadores inegociáveis que eu tinha no clube para poder fazer esse dme jogadores de overall baixo que eu não tenho utilizado para fazer jogos né então vamos lá e veio aqui são 10 é 10 joga 10 pacote aqui a gente conta abrindo essa escolha de jogador 81 mais fizemos aqui então 10 mais né 10 dme esse vamos ver que nesses 10 a gente vai me tá aqui uma coisa boa vamos abrir aqui o primeiro não vamos começar pelo segundo o segundo vamos ver quem vai vir de escolha aí vem aqui o verão mais alto veio grimaldo lateral e veio o homem rimas vamos pegar aqui o grimaldo aqui 80 não vamos pegar algumas aqui que 86 né de overall não vou escolher aqui que já deu bom aqui né vou pular aqui mais um aqui jogador de escolhido aqui 81 mais vão ver e vai vir de bacana aqui então todos já tem meio mesmo no trau vem né vamos pegar isso aqui escolher esse salta aqui de novo mais um 81 mais aí vamos ver que vem quem vem quem vem quem vem veio mais alta aqui veio para guise e ver aqui usa passa vamos lá então usa a pata aqui é o jogador que jogador que jogador que jogador que joga na série a 83 é de overall vamos pular aqui mais um aqui vamos aqui para mais um 81 mais opa veio aqui o screen ai 85 de overall final ó para 4 e final legal não lembra vamos ficar aqui tá em geral enquanto está dando bom tá a gente tá juntando aqui a forragem aqui né bom aqui então agora vamos ver se todos eu tenho o pavinho aqui o sei lá o nome desse jogador aqui que não dá para falar né é difícil né pô 83 de overall então vamos começar lá para o primeiro Vamos ver, vamos ver 84 aqui Martinez, argentino aí E joga na Série A também Então vamos aqui mais um Mais um jogador aqui Vamos ver quem vai vir Veio 87, é isso Suarez aí, ó Bacana, hein Tinha ele, ó, ver a alta aí Mais um Vamos aqui abrir mais um pack aqui, gente Mais um pack aí Vamos ver, opa, deu bom aqui Emili, Kovic aí, Savic aí 85 de over Vamos aqui mais um Mais um pack aqui, vamos abrir mais um Mais um escolhe jogador Vamos ver, opa, boa noite aqui 85 de over, hein Tá dando bom esses packs aqui, hein, gente Tá dando bom essa escolha aqui, hein Também não tive prejuízo Vamos ver agora Veio o Naigolan E veio o Kostik Vamos ver qual que eu uso Vamos usar esse aqui O Kostik aqui, né Vamos usar ele Porque é meio mais fácil Pra poder entrosar Bem, esses foram os jogadores Que vem, gente Então usei a maioria Jogadores 75 mais, né 75, 77 Foi até 80 no máximo E deu bom, né Pelo menos não tive prejuízo Não usar esse pack aí E já é jogadores Que eu consigo utilizar Pra estar montando um DME E é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau